Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, tá ligado? Chegando mais uma vez pra mandar um papo reto pra vocês, tá ligado? Porque semana é decisiva, né? Semana é de um joguinho pouco importante. A gente tá um pouquinho nervoso pra esse confronto contra o Flamengo, pelo menos eu tô com uma expectativa muito grande. Expectativa do que o Atlético pode aprontar, óbvio, não levando em consideração os jogos do Campeonato Brasileiro, mas entendendo também que o Flamengo se encontra numa fase meio turbulenta. Então, acho que a gente pode aproveitar essa fase do Flamengo que tem pressão da torcida, que tem o Renato realmente muito questionado por todos que fazem parte desse mundo, Flamengo, imprensa, youtubers, torcida, até o próprio grupo já olha meio estranho pras decisões do Renato. Então, no final das contas, é um sonho pro torcedor do Atlético, um sonho pros jogadores do Atlético estarem no Maracanã e aprontarem novamente, assim como foi em 2019. Impossível as comparações com aquela classificação heroica e histórica do Atlético depois do pênalti batido por Bruno Guimarães, do gol do Rony, as defesas do Santos. Mas acho que a gente tem que focar em 2021, afinal, o Atlético está reescrevendo uma nova história. Uma história que tem seus altos e baixos, uma história que tem momentos muito difíceis, momentos de muitas dúvidas de todo mundo que faz parte do mundo atlético, né? Os torcedores, a galera que cobre o clube, sabe? Teve a saída do Antônio, teve a saída de outros profissionais ali, como o Jadson, que fazia parte do elenco, teve a aposentadoria do Lúcio, venda do Vitinho, lesão do Babi. Muita coisa aconteceu ao longo da temporada, cara. Realidade é essa. Muita coisa aconteceu ao longo da temporada e a gente tá firme e forte aqui, sonhando com uma passagem pra final. Seria a terceira final da história do Atlético, se a gente for levar em consideração, né? Seria 2013, 2019, 2021. Olha como o Atlético tá reduzindo cada vez mais a distância dessas aparições nas principais competições. Algo que é muito importante, sabe? Sempre tá chegando, sempre tá frequentando ali. Como protagonista, como um time que tá entre os quatro melhores, que tá entre os cinco melhores, que tá entre os seis melhores, sabe? O Atlético não é um time pra ficar em décimo primeiro, décimo, como tá no Campeonato Brasileiro. Campanha no Brasileiro tá muito aquém. A campanha nas Copas tá sendo justa e digna das últimas temporadas que a gente vem fazendo e da posição que o Atlético vem ocupando também no futebol brasileiro, né, meu povo? Mas seguinte, a gente vai falar hoje de dois jogadores, dois jogadores muito importantes e eu tenho certeza que a classificação contra o Flamengo passa por esses dois jogadores e a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. O primeiro deles é o artilheiro da temporada, um atacante que já foi muito questionado ao longo do ano, mas tem o faro do gol e eu só vou pedir um negócio pra vocês. Calma que papai tá aqui. A gente vai falar de Renato Kaiser, o jogador que vai comandar o nosso ataque no jogo contra o Flamengo, até porque o seu concorrente, Guilherme Bissoli, não pode jogar, afinal, já atuou com a camisa do Cruzeiro e o outro seria o Babi, mas que também não poderia jogar porque já atuou com a camisa do Botafogo. Então, planejamento ano que vem, diretoria. Vamos contratar jogadores que podem jogar as competições. Beleza. O primeiro jogador é o Kaiser, o segundo é o nosso rei, nosso jogador convocado pra seleção uruguaia, nosso protagonista da temporada, Davi Terence. Mas você vai me perguntar, pô, Thiago, o que tem a ver o Terence com o Kaiser? Sabe, eles podem jogar próximos ali, fazem parte do sistema ofensivo do Atlético, mas o que tem ali de semelhança entre os dois? A questão não é semelhança, a questão é a diferença. Porque eu vejo uma personalidade bem distinta dos dois, sabe? E uma qualidade bem distinta dos dois também, o que é muito relevante. Porque, pra mim, é um Kaiser que tem várias limitações, e tudo bem ter várias limitações. Atacantes no futebol brasileiro, eles costumam ter várias limitações, independente de qual que seja o time, mas o Kaiser entrega sempre que jogam, pelo menos na maioria das vezes que jogam. Então, acho que essas limitações, elas acabam ficando um pouquinho de lado, elas são um pouquinho discutíveis, sabe? Porque é um jogador que sempre se entrega muito, é um jogador de uma personalidade muito forte, é um jogador que você vê que entra no jogo, luta, batalha, principalmente quando o jogo é grande, cara. A impressão que eu tenho é que o Kaiser melhora 10%, 15%, 20% quando o jogo é grande, só por essa questão mental, a maneira que ele foca, sabe? A maneira que ele tá ali buscando a todo momento ajudar de alguma maneira. Quando o Atlético tava sendo dominado pelo Flamengo, e esse momento existiu ao longo do jogo, você via o Kaiser se apresentando, buscando bola, tentando gerar tabela, tentando gerar apoio. Esse comportamento, acho que cativa o Kaiser, que como eu falei, é muito questionado por parte da torcida, mas cria um pouquinho de simpatia. O torcedor vê, cara, esse cara é muito raçudo, o torcedor gosta muito. Essa questão da raça, né? O termo que frequentemente a gente discute. Pô, até onde vai exaltar a raça? Mas eu tenho certeza que nisso o Kaiser cativa a torcida do Atlético. Outro nome é o Terence, que eu não acho que tenha essa personalidade toda. Eu acho que em vários momentos, no momento que a gente poderia ver o Terence mais dentro do jogo, e pô, jogos que ele vai bem, jogos que ele participa diretamente de gol. A gente tá falando distintamente do Kaiser, de maneira diferente do Kaiser, um jogador que é extremamente eficiente na questão técnica. Ele é muito decisivo, ele é muito bom, sabe? A gente tá falando de um jogador que não é tão bom, mas tem uma personalidade foda. A gente tá falando de um jogador que deu assistência na semifinal da Copa do Brasil, que fez gol e deu assistência na semifinal de Sul-Americana, mas a gente ainda espera mais dele. A gente espera ainda ver mais um Terence entrando no jogo, sendo dono do jogo, participando, dando aquela dinâmica, sabe? Porque o Terence é um cara que pode nos entregar isso. Então, eu queria ver mais um pouquinho dessa personalidade do Kaiser, que é tão... Porra, vale a pena a gente exaltar, sabe? Às vezes faltam palavras, mas é tão válida, sabe? Acho que válida é o termo certo pra gente utilizar, porque nesse momento o Atlético precisa ganhar em algum dos fatores do jogo, né? Porque os fatores do jogo são quatro. O fator técnico, o fator tático, o fator mental e o fator físico. Eu acho que o Atlético, no fator físico, tá melhor que o Flamengo. O Flamengo cheio de lesão. No fator tático, aí depende de como as coisas vão ser conduzidas, né? Eu acho que o Atlético vira o jogo muito no momento que se sobressai nesse fator tático. Me libera o Ápia, por exemplo. No fator mental, eu acho que a gente precisa ter essa força que o Kaiser traz. E eu acho que em alguns momentos falta isso pro Terence, sabe? Pelo fator técnico, por exemplo, o Terence é incontestável. Mas acho que a gente tá abaixo da equipe do Flamengo. Então, no jogo do Maracanã, assim como foi o jogo na Arena, eu acho que a gente vai ter menos a bola. Acho que a gente vai ter que aproveitar esses momentos de ofensividade. Eu acho que a gente vai ter que aproveitar esses momentos que a gente ter mais um pouquinho essa liberdade pra atacar. E nesses momentos, eu acho que a gente precisa ter mais a influência do Terence. A gente já discutiu aqui tanto sobre a influência dos jogadores dentro do contexto do jogo, dentro do contexto do Atlético. E pra mim, o Terence tem que ter ali 50% Cunicão, cara. 50% Cunicão, 50% Terence, pra transformar o lado direito tão forte quanto o lado esquerdo. Ainda mais num jogo que a gente sabe que o Abner vai se apresentar muito. Então, ele precisa dessa troca. E eu quero ver um Terence mais vibrante. Eu quero ver um Terence que tenha mais esse espírito decisivo. Não tô falando o que ele não tem, óbvio. Pode ser a personalidade dele, mas eu gostaria mais de ver essa vibração vai Renato Kaiser, nessa vibração que a gente vê muito no Kaiser, no Davi. Enquanto no Kaiser, eu gostaria de ver um pouquinho mais de refinamento técnico, um pouquinho mais de entrega nesse momento de construção, nesse momento de finalização, de ataque na área. Porque parece que o Kaiser, às vezes, ele se perde ali. É muita emoção, é muito desejo de decidir. E na questão técnica, falta pra ele realmente entregar o que se espera dele, sabe? Então, não é uma crítica diretamente, mas é uma sugestão quase. E é uma discussão em relação às personalidades dos nossos jogadores. Se o Terence em algum momento desse vídeo, ou se o Kaiser em algum momento desse vídeo, no final das contas, eu tô falando, juntem as qualidades dos dois, façam a fusão, né? Que vocês vão ter, vocês vão ver um atacante muito bom, um meia muito bom, sabe? Porque os dois têm qualidades muito relevantes pro jogo, sabe? Não dá pra gente falar de um jogo sem a vibração do Kaiser, principalmente um jogo decisivo. E também não dá pra pensar numa classificação sem a técnica, sem a qualidade, sem a capacidade de se apresentar e ser o cara da assistência, ser o cara do gol, como o Terence. E o Terence vem sendo. Eu só acho que ele precisa se apresentar mais um pouco, vibrar mais um pouco. É uma questão tática, mas é uma questão também muito mental, de personalidade. E é assim que eu acabo. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada! Tamo junto a nós, rapaziada!